Idosa de 72 anos com problema de saúde, vive há dois meses sem sossego, desde que o grupo de venezuelano se mudou para um kitnet próximo à casa dela. O que existe? Venezuelano quer cantar, quer fazer barulho. Aqui no Sol Nascente. Vamos respeitar, né gente? Vamos ver o que há. A equipe do Cadeia Neles recebeu uma denúncia, então nós viemos até o bairro Sol Nascente, na região do Planalto, em Cuiabá. Neste beco onde estamos, em uma casa, mora a dona Santa Alice, de 72 anos, uma idosa e a filha dela. Conforme informações, a dona Alice é uma idosa que sofre com vários problemas de saúde e há cerca de 60 dias também tem um outro agravante, sofre de ameaças e também com injúrias. Então nós viemos até a casa dela para saber de toda essa história. Conforme informações delas, há cerca de 60 dias, um grupo de venezuelanos mudou para o lado da casa e toda a vida mudou completamente. Elas não têm mais sossego e paz dentro da própria casa. Então nós viemos aqui de perto conferir toda essa história. Essa noite mesmo quase não dormi, porque eles gritavam muito e quando eles bebem, eles gritam, faz aquela gritaliada e não tem quem escuta nada. Às vezes até eu quero atender um telefone aqui. Não dá, porque eles atrapalham tudo a gente. E como que era a vida da senhora antes da chegada deles aqui, bem próximo? Nunca tive problema aqui. Esses pessoal desses de antigamente, eles sabiam respeitar a gente, não tinha barulho, parece que não tinha ninguém até aí, era tudo calmo. Como sempre, antes desse pessoal entrar aí, aqui é um beco calmo, porque a vizinha aí também nem a gente escuta o que eles falam. E aqui a gente também parece que nem a gente está em casa, né? Então a gente acostuma tudo em paz, tudo na calma, tudo fica tudo silêncio, né? Aí quando começa, encontra uma perturbação dessa, né? Aí como é que a gente faz? A gente vai almoçar, está escutando aquela gritaliada, né? A gente vai dormir escutando aquela gritaliada. Então a gente não tem sossego para nada. Não tem sossego para nada. E a senhora toma medicamento controlado? Toma. Precisa de descanso? Eu tenho que fazer uma cirurgia, estou esperando essa cirurgia que vai sair. Eu tenho problema na coluna, tenho hernia de disco e tenho um monte de coisa. Até eu nem estava caminhando, estava na cadeira da roda. Minha cadeira da roda estava guardada aí, porque já dá para me dar uns passos com esse andador. Agora a senhora utiliza o andador para se locomover dentro da resistência? Quando eu canso, sabe? Eu canso, aí eu pego o andador. Tem dias que eu não posso caminhar nada mesmo. Aí eu tenho que ficar sentada aqui, sem sair daqui. A primeira vez que eu fui fazer a reclamação para eles, eu tratei eles com muita educação. Falei para eles, eles falaram que ia parar, ia falar baixo, que ia parar e tal. Mas depois tudo continuou a mesma coisa. Na segunda vez, que foi ontem, eu fui e falei com eles. Aí eu falei numa boa, com toda a educação para eles, que era para eles pararem com esse escândalo, com esse som alto. Porque a minha mãe tinha problema de saúde, a minha mãe estava se recuperando. Eu falei para eles ter um pouquinho de consideração para os mais velhos, ter educação. Aí veio um de lá, com um tom ameaçador para mim, querendo me agredir. A gente fica com medo de ser agredida. Principalmente pessoas que vêm de outros países, chegam aqui para tentar uma... A gente acha que vêm para tentar uma vida nova, tentar alguma coisa no Brasil para viver em paz. Não, eles vêm aqui faz mais ruaça ainda, aborrecendo a gente que mora aqui, que há muito tempo. A gente mora aqui faz 40 anos, entendeu? A minha mãe mora aqui faz muito tempo. Ela trabalhou muito para ela ter esse cantinho aqui, entendeu? E para chegar pessoas lá do outro lado, que não tem nada a ver chegar aqui, a gente conversar numa boa com a educação e eles saírem com uma educação, com violência para a gente, entendeu? Não tenho mais paz, completamente. Eu estou fazendo um apelo, entendeu? Para as autoridades, para a justiça, que resolvam o problema aqui da minha mãe, meu problema, entendeu? Porque é só eu e ela que moro aqui, entendeu? É só eu e ela que moro aqui, eu cuido dela, é só eu para cuidar dela. Os meus irmãos, eles são casados, cada um tem sua casa, eles têm seus filhos. Então eu, como sou solteira, eu que só estou para me cuidar da minha mãe, da assistência para ela, o que eu puder fazer, entendeu? A dona Santa Alice e a filha dela, Raquel, já procuraram por inúmeras vezes a proprietária da kitnet. E agora elas buscam uma solução para que este problema seja solucionado e que elas voltem a ter uma vida totalmente em paz. As imagens são do Benedito Costa, o apoio técnico do Alessandro Macedo, Dereck Bueno, para o Cadeia Neles. As imagens são do Benedito Costa, o apoio técnico do Alessandro Macedo, Dereck Bueno, para o Cadeia Neles.